não viu, pra quem não conhece, pra quem ainda não confia nele, porque ele tá lá no Vasco desde o ano passado, e a torcida pega no pé dele. Hoje ele é reserva. Por exemplo, lá do Lucas Piton, que veio do Corinthians. É um jogador que o torcedor tem que ter paciência, que vai render frutos, que vai dar retorno financeiro e esportivo ao Vasco. O que você poderia falar do Paulo Vitor pra gente, o Hermes? Bem, então, o Paulo é um atleta de muito potencial, um poder ofensivo muito grande, tem um perfil longilíneo, é um jogador alto pra posição, é um jogador com perfil muito europeu, principalmente que sabe fazer a linha de quatro ali muito bem, se precisar jogar por dentro também da linha de quatro ele joga. Apesar dessa rodagem toda que você citou, é um atleta bastante jovem, né? O Paulo, acho que tem 22 anos, se eu não me engano. Então, a torcida tem que ter um pouquinho mais de calma, né? É um atleta que tem bastante potencial, muita qualidade técnica, é muito forte, mas precisa de tempo, né? Isso aí, a gente sabe como funciona, uns, esse tempo é menor que outros, mas ele não tá ali por acaso, como você disse, ele apareceu, ele teve pouco tempo com a gente no profissional, ele teve mais tempo comigo no 20 do que no profissional, ele jogou pouco no profissional do Nova Iguaçu, já saiu pro Botafogo, jogou pouco também no Botafogo, já foi pro Inter. Então, assim, eu tenho certeza, se a torcida tiver um pouquinho mais de calma, ele vai superar as expectativas, porque ele tem bastante potencial. Boa, então, falamos aí do Paulo Vitor, lateral esquerdo, hoje no Vasco, que é cria do Nova Iguaçu, cria lá do Hermes Júnior. Hermes, um outro jogador, esse eu vi em transmissão pela internet, atuando pelo Nova Iguaçu, e aí o Fluminense foi lá e ó, nhoque, deu aquela gran piada, que é o Gustavo Apes. Eu já vi ele jogando de 10, na coordenação de jogadas, na criação, já vi ele jogando de 7, jogando ali pela ponta direita, como dizem os antigos, já vi o Gustavo jogando de 11, na ponta esquerda, e já vi o Gustavo jogando de 9, de centroavante ou de falso 9, como diz a linguagem moderna do futebol. Qual é a real posição dele? Onde que você utilizava ele no Nova Iguaçu, que você falou assim, opa, peraí, já testei aqui, já observei ali, e jogador na base, para quem não sabe, chega com o centroavante, a deixada na lateral esquerda, vira zagueiro, lateral, ele vai rodando, até o treinador ter a segurança, ele fala assim, opa, encontrei um 10, encontrei um 8, encontrei um 3. Qual é a real posição dele, já que ele foi promovido de forma oficial ao elenco profissional do Fluminense, e temos aí boas chances de vê-lo atuando no Campeonato Carioca. Aonde que ele rende melhor, e o que o torcedor do Fluminense pode esperar do garoto? Bem, então, é engraçado você tocar nesse assunto, porque com a gente também ele jogou todas essas posições, o Gustavo é um jogador muito inteligente, ele tem um combate muito alto, ele tem um entendimento do jogo muito bom, muito fácil, então, realmente, ele consegue atuar em várias posições, ele é um polivalente ali do meio para frente, que ele consegue atuar em todas essas posições que você citou, como um 10, como um beirada, como um falso 9, ele é muito técnico, ele finaliza muito bem, ele tem um alto poder de competição, ele é muito competitivo, então, é um jogador rápido, habilidoso, particularmente é um jogador que eu gosto bastante, mas eu prefiro ele ali com um 10, com mais liberdade ali, porque aquele cara é o pifador, ele acha ali o último passe, ele jogou bastante comigo também pela beirada, nessa equipe que conquistamos a Série A2, porque a gente tinha ali o Anderson Kunzel também, que é um excelente jogador, e faz muito bem essa posição de 10 também, então ele atuou bastante pelas beiradas, mas ele tem bastante facilidade no arremate, então ele atuando pelas beiradas com o pé trocado também, trazendo para dentro, ele é um jogador mortal nessa posição, eu acredito que ele teve essa primeira passagem pelo Fluminense, foi emprestado, amadureceu, precisava disso também, mas acredito que essa segunda passagem vai ser uma passagem mais consistente. Legal, legal, bom que você já foi, já dando aí a fita para a gente saber aonde joga o garoto, eu vi, quando ele foi contratado, falei assim, hum, o Fluminense pegou, contratou certo, pode ser que no D jogador, pode ser que seja uma decepção, mas quando a gente vê que o Fluminense vai lá e pega, outro jogador teu que você falou agora há pouco, Kaique, do Botafogo, sai da base do Nova Iguaçu, chega para jogar no Sub-23 no Botafogo e agora ele está no profissional e vem sendo utilizado com frequência pelo Luiz Castro. O Kaique é o quê? É lateral, é zagueiro, é volante, é criação, é ponta, é nove, é goleiro, e ele é isso tudo mesmo que a gente está vendo atualmente no Botafogo ou é? Então, rapaz, o Kaique, fisicamente, eu acho que foi o jogador mais completo que eu já trabalhei, é muito forte, o Kaique é impressionante, a força que o Kaique tem, ele é um cinco, é um oito, ele pode, eu acredito que essas duas funções são as funções que ele desempenha melhor, né, tanto o primeiro volante como o segundo, é um box-to-box que a gente costuma falar, aquele jogador que faz a área a área tranquilamente, né, eu até brincava muito com ele, é um jogador que quando eu cheguei no Nova Iguaçu, ele era dado um pouco como preguiçoso, né, ah, o Kaique não sabe o potencial que tem, o Kaique está acomodado, e eu vi muito potencial nesse atleta, é um atleta que, particularmente, eu tive uma relação muito boa, eu me aproximei bastante dele, porque eu vi nele potencial realmente para jogar num clube grande, para conquistar outro patamar, então, me concentrei bastante nele ali, ajudei bastante, né, hoje, graças a Deus, ele tem, ele reconhece isso, a gente, quando se encontra, ele até me chama de pai, né, a gente brinca bastante, porque eu vi que ele tinha muito potencial e ele precisava ser trabalhado, né, porque hoje em dia, não é uma crítica, né, isso que eu vou falar, mas hoje em dia as pessoas falam muito sobre intensidade, né, acham que a intensidade, intensidade, mas na verdade, você joga o que você treina, né, se você não, se os seus treinos não te dê, não dê, não dá essa intensidade que o atleta precisa, ele não vai chegar no dia do jogo, virar a chave, mudar a chavezinha, hoje eu vou ser intenso, hoje eu vou ser intenso, não, ele precisa daquilo ali no dia a dia, então, realmente, o Kaique precisava, tinha muito potencial, tem um passe excepcional, tanto passe longo, passe curto, dificilmente erra passe, né, mas o Kaique precisava de um pouco mais de intensidade, né, e isso aí a gente teve um todo trabalho pra trazer ele, pra mostrar, eu pegava os vídeos dos jogos, mostrava ele depois dos jogos, onde é que ele poderia melhorar, o que que ele fez de bom, o que que ele fez de menos bom, onde é que ele tinha que evoluir, e ele passou a acreditar, né, nesse trabalho, passou a ver que tinha preocupação, né, com a evolução dele, e a evolução dele foi, assim, estrondosa, o Kaique é aquilo mesmo, é isso aí, infelizmente ele teve um azar agora de ter uma lesão, né, mas já tá voltando, já tá bem, mas é um atleta de muita força, de muita intensidade, é um poder físico fora do normal, eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso no Botafogo. Legal, legal, então vamos acompanhar mais de perto, é, eu vou fazer uma pergunta sobre um outro jogador aqui, Cacá, e na sequência você vai, mas deixa eu, é, só registrar uma notícia aqui, que não é boa, sobre um atleta que eu perguntei agora há pouco, e me informa aqui, é, uma pessoa ligada à diretoria do Fluminense, tá, é, Pimentel, o Gustavo Apis sofreu uma lesão no ligamento cruzado na semana passada, e vai ficar fora dessa temporada, ainda vai fazer cirurgia, mas a lesão já está confirmada, poxa, que pena, eu tava botando muito, um desses guris aí, garotos do Fluminense, tava botando muita fé, pra essa temporada, era esse garoto, então, poxa, obrigado por você estar assistindo, e, é, por dar tempo aqui da gente registrar a informação, porque é relevante, uma pena aí que não vamos ver o Apis, né, o Gustavo Apis jogando esse ano no time profissional do Fluminense. Outro jogador que me causa intriga, o Hermes, foi ter o jogador lá na base do Nova Iguaçu, chega no Flamengo, fica pouco tempo e, ó, Fortaleza, Pedrinho, é, pouco tempo de base no Flamengo, já foi jogar lá no Fortaleza, é, foi bom pra ele ter saída pra dar uma oxigenada, porque quando você chega, principalmente no Flamengo e no Fluminense, é difícil pra se firmar, até na base, tem que ser avião, e aí ele dá uma saída pra dar uma oxigenada na carreira. Fala um pouco do Pedrinho pra gente. Bem, o Pedrinho é um meia, né, um 10, né, um 10 clássico, um atleta de muita qualidade técnica, é, o último passe ali, é muito forte, é, inteligente, é, atleta inteligente, é, ele ficou pouco tempo comigo, né, ele, é, quando ele chegou ao Sub-20, eu logo saí para o profissional, mas chegou a disputar uma Copa São Paulo comigo, é um atleta que a gente já via que era diferente, né, e logo depois que eu fui pro profissional, ele também saiu, ele foi pro Flamengo, mas é o que você falou, o, o, o contexto do clube grande, né, o Wilson, é, é, é complicado, é difícil, a competitividade é muito grande, né, a gente tá falando de Flamengo, que hoje é um dos maiores clubes da formação dos atletas, né, então, é, o atleta tem que estar sempre bem, às vezes ele tem uma lesão, ele tem algum problema, é, e você sabe como é que é, clube grande acaba sendo atropelado, porque o nível, né, praticamente dos atletas é, é, é muito parecido, são muito parecidos, né, a qualidade técnica é muito grande, a competitividade é muito grande, é, vi que ele tá com uma boa sequência agora no Fortaleza, tá jogando, tá bem, mas o Pedrinho é um excelente atleta, um excelente jogador, é muito técnico, né, tem um excelente passe, muito inteligente, muito inteligente hoje, é, nós treinadores procuramos muito esse atleta, né, perfil do Pedrinho, o atleta que, que consegue, é, é, tomar as melhores decisões, né, um atleta que, 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 que é rápido na tomada de decisão, isso aí fascinita bastante, né, na hora, é, é, no jogo em si, e o Pedrinho tem essa capacidade, além de toda a qualidade técnica que ele tem. Legal, legal, Vini, é, passa no chat, registra aí as últimas participações, na sequência, gente, nós vamos falar com o Hermes Júnior sobre a carreira dele, não como técnico, carreira dele, como jogador de futebol, porque ele também é uma cria do Flamengo, vai, Vini. Deixa eu agradecer aqui a participação do José Carlos dos Santos, muito bom treinador, mandou aqui pro Hermes, e já que o Pimentel falou, que vamos falar um pouco do passado, eu vou pegar a pergunta aqui da Ilma, que ela, acho que acompanhou aqui o Hermes, e mandou essa aqui pra gente, obrigado, Ilma, que tá assistindo a gente lá pelo Facebook. Hermes, como foi sua passagem como jogador pelo Flamengo? Por que ficou tão pouco tempo no clube? Conta pra gente, Hermes. Bem, então, é, eu tive a oportunidade de viver os dois lados da moeda, né, eu saí de um clube muito pequeno, né, do Rio, e cheguei ao Flamengo, né, e o Flamengo, é, como eu falei anteriormente, né, cara, é, a competitividade é muito grande, o Flamengo chega a jogadores todos os dias, né, jogador do quanto é lado do Brasil, fora do Brasil, então, ali, quando você tem qualquer tipo de problema, é, dificilmente você não é atropelado por um outro que tá ali no mesmo nível que você, só tá esperando oportunidade pra jogar. jogar, é, eu tive a oportunidade de viver, de ficar no Flamengo durante um ano, é, e quando eu saio eu vou para o Madureira, mas eu acho que particularmente foi, foi, foi um caminho pra mim, porque dificilmente eu jogo a mim ali no Flamengo, né, a gente tem que ter, é, uma sinceridade sempre, né, uma autocrítica, né, na época que eu tava lá, pra você ter uma noção, o ataque no Flamengo era, era Sábio, era Romário, né, eu fui atacante, eu fui centroavante, então, dificilmente você jogaria, como hoje é difícil, né, você vê que hoje o Flamengo, ele forma vários jogadores, né, e dificilmente jogam, né, você vê muitos atletas ali no Flamengo que estariam jogando no, é, como titular nos outros clubes do Rio, mas que não tem oportunidade de jogar, porque é o Flamengo, como é que vai jogar ali com a Rasgareta, com Everton Ribeiro, com o Gavigol, com o Pedro, é muito difícil jogar, então você acaba, é, estourando a sua idade e tendo que jogar em outros clubes, porque, é, é, o nível é muito alto, então eu fiquei um ano lá, de lá eu, eu, eu fui para o Madureira, é, onde as coisas aconteceram muito rápido, né, no mesmo ano que eu cheguei, se eu não me engano, era o primeiro ano de, 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 sobre 20 ou segundo, eu já me profissionalizei, né, no Madureira, já comecei a jogar profissionalmente, é, tive uma passagem também, é, muito rica, mas pouco tempo, né, eu fiquei no Madureira três anos, e depois acabo indo para a Europa, onde eu tenho, é, o segmento da minha carreira e o término da minha carreira toda em Portugal. O, o, o Hermes, vamos lá, é, se eu não tiver equivocado, me corrija, por favor, da tua geração, Gilberto, lateral esquerdo, é, a Tirson, lateral esquerdo, Luiz Alberto, zagueiro, o Bruno Quadros, que era meio zagueiro, meio volante, é, Marco Aurélio Jacozinho, leia, você, deixa eu ver, puxando aqui pela memória, Reinaldo, Reinaldo, Alessandro, 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 que hoje é dirigente do Corinthians, né, Alessandro Nunes, Adriano Imperador. Não, era mais novo. Mais novo. Então, essa turma toda fez parte da tua, da tua geração, da tua formação lá, lá no Flamengo. Uma galera que conseguiu ter uma sequência maior, é, dentro do clube, de jogos, mais oportunidades. É, você acha que, falou, que você, de repente, foi impaciente, poderia ter esperado, é, um pouco mais, pra ter oportunidade? Então, quando eu chego no Flamengo, essa galera já tinha, tava conquistando tudo, né, eles estavam sendo, tinham acabado de, 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 de ser campeões cariocas, é, era uma equipe que, que tava atropelando, né, todo mundo naquela época, então, eu já peguei uma equipe, uma equipe já montada, né, uma equipe que, é, é, dificilmente você teria oportunidade, né, tive algumas pra jogar, mas que era difícil de você entrar numa situação dessa, né, e, como eu tô te falando, é, poderia jogar, poderia ter esperado um pouco mais e jogar? Sim, mas, será que seria, chegaria o profissional, né, porque o nível pra chegar no profissional naquela época, é, é, era diferente de hoje, né, hoje a gente tem mais facilidade pra se chegar no profissional, antigamente era mais difícil, né, o, 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 o nível era muito alto, então, é, é, eu acho que eu fiz a melhor, melhor escolha, eu acho que, que, que eu fiz o melhor caminho, claro que é o Flamengo, né, você, pô, é, a visibilidade é muito grande, né, é, a satisfação também de estar ali no clube, é, na época, era o meu clube de coração, mas eu realizei meu sonho de, de ter passado lá, foi muito bom a experiência que eu tive, ter conhecido ali o, é, o dia a dia de um clube grande, isso acrescentou demais na minha carreira também, mas eu acho que Deus sabe de todas as coisas, é, eu fiz a escolha certa, é, e graças a Deus deu tudo certo. Chegou a treinar com o Romário na tua passagem pelo Flamengo, porque eu lembro que quem sobe é o Luiz e o Chulapa, né, e aí, o Flamengo teve Vanderlei Luxemburgo, teve Edinho e o Washington Rodrigues, né, na parceria com o Arthur Bernardes, durante o ano de 1995. É, treinou com o Romário, não treinou, gostaria de ter jogado com ele, bateu uma constelação de repente. É, não, teve aqueles treinos tradicionais, né, aqueles coletivos com o Sub-20, né, a gente chegou a treinar, cheguei a treinar algumas vezes com a equipe profissional, algumas vezes com aqueles que não eram relacionados também, aquele, aquele, aquele jogo, aquele treino coletivo que tem após os jogos, mas, é, junto, assim, na mesma equipe, não. Certo, certo. E, como é que foi tua passagem em Portugal? Né, é, 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 você fez uma carreira importante, né, jogando fora do país, né, numa época em que, é, o futebol europeu, né, pelo menos o regulamento, né, no futebol pra se jogar na Europa depois de um determinado tempo, era, começou com três estrangeiros, depois cinco, e depois se liberou, é, é, se expandiu, né, pra jogadores com dupla nacionalidade, por aí vai. E você joga no Esporte Povilhão, joga no Marco, no Santa Clara, é, Minha da Madeira, e Gil Vicente Trofense, e volta pro Brasil e encerra a carreira no Mesquita. É, 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 o que que faltou pra dar aquela decolada, chegar num Porto, num Benfica, num Esporte, num Braga, por exemplo? Bem, então, é, eu cheguei muito bem em Portugal, né, eu saí do, quando eu saio daqui do Brasil, é, eu chego muito bem, chego fazendo muitos gols, é, tava brigando pela, pela artilharia no meu primeiro ano, né, em Portugal, tava na segunda divisão, né, com o Comilhão, e eu tive uma lesão muito grave, né, eu fraturei a, a fíbula e tive o rompimento dos ligamentos de tornozelo, né, então, foi uma lesão muito séria, onde eu demorei bastante tempo pra voltar, pra voltar a jogar, a jogar em alto nível, né, é, demorei quase um ano, né, inclusive, é, é, eles foram muito corretos comigo, eu tive, eu tive o privilégio de trabalhar em grandes clubes, assim, com, com pessoas de qual, quando você lesionou, ô Hermes? Tava no Esporte ainda com o William, né, foi, é, como eu falei anteriormente, eu cheguei muito bem, fazendo muitos gols, então, assim, é, as pessoas estavam acompanhando o meu trabalho, trabalho, e aí, quando eu sofro a lesão, né, que eu tive que passar por cirurgia, né, coloquei oito pinos, coloquei aquela arante ali, então, é, o rompimento do ligamento de tornozelo, então, foi uma lesão muito séria, que eu tive até dúvida se voltaria, né, é, a jogar como jogava anteriormente, né, e aí, cara, eu tinha um ano de contrato, né, eu fui, quando eu tenho a lesão, o clube me procura, né, eu ainda tava em recuperação, iniciando o processo de recuperação, é, o clube me procura, me procura, ele propõe mais três anos de contrato, né, mesmo lesionado, aquilo ali me deu uma, uma tranquilidade, né, de poder fazer o tratamento, de fazer a recuperação. É, e aí, mas eu demorei bastante tempo pra voltar a jogar, é, vou jogar bem, é, a confiança, demorei um ano, mais ou menos, então, meus dois primeiros anos, dois primeiros anos em Portugal foram basicamente assim, e depois retorno a confiança, né, consigo voltar a jogar como tava anteriormente, a minha forma, é, consegui ser artilheiro da segunda divisão no ano lá, é, passei pelo Gil Vicente, é, e teve mais uma vez onde eu tava num, 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 num bom nível, um bom nível técnico, tava mesmo num auge da carreira, é, quando eu fui pro Santa Clara, a expectativa era muito boa no Santa Clara, né, que é um clube grande ali na região dos Açores, ali, é, eu tive uma pubalgia muito séria, né, era uma, é, quando eu fui contratado, a expectativa em cima de mim era muito grande, então, o clube, é, precisava que eu jogasse, eu também forcei bastante pra jogar, então, o nível da pubalgia, é, chegou num ponto que, é, o caso era cirúrgico, né, era tido como cirúrgico, então, é, demorei bastante tempo pra recuperar da pubalgia também, e eu acredito que as lesões atrapalharam um pouco, né, mas eu não tenho que reclamar, não tenho que, eu só tenho que agradecer a Deus pela carreira que eu tive, né, pela carreira que eu tô tendo, é, como treinador, a gente não, a gente, é, a gente não sabe como seria, né, sem as lesões, eu, 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 tenho a consciência que me atrapalharam, mas também não, não lamento nada, eu só agradeço por tudo. O Hermes, a gente já tá encaminhando pro fim da nossa live, mas, é, não tem como a gente não deixar de falar falar com você sobre seleção brasileira, né, um assunto que ainda divide opiniões, que ainda, é, habita, né, as rodas de conversas, as discussões entre os boleiros, mesas de pages, é, jogadores, boleiros, dirigentes, e por aí vai. É, se eu fiz a minha pesquisa aqui corretamente, você foi jogador do Renato. O Renato Gaúcho? É, deu uma oscilada lá. Não, não, eu não cheguei a pegar o Renato, quando o Renato chegou, já tava, já tinha saído pra Portugal. Então, já tinha saído, então, ok. É, eu ia perguntar o que que você achava da possibilidade do Renato ser técnico, mas, não derruba a pauta. É, o que que você acha dessa discussão toda, né, em torno da possibilidade de um técnico, é, é, estrangeiro. Eu vou ser bem honesto, porque a Senna tem uma opinião interessante, daqui a pouco ele aparece aí, é, mas eu acho que o pessoal da CBF está completamente perdido. Primeiro, que ainda não oficializaram a saída do Juninho Paulista. Então, como é que eles vão contratar um técnico se não tem um diretor esportivo, o coordenador técnico? Primeira questão. Aí, aí começa a soltar uns pongos sem asa, que isso irrita demais, e aí eu fico com pena do pobre torcedor, porque, começa a falar, não, vem o Ancelotti, o Ancelotti já falou assim, eu não converso antes de junho, não tenho interesse em trabalhar fora da Europa, vou me aposentar depois que encerrar meu contrato com o Real Madrid. Então, por que que se solta o nome do Ancelotti? Aí, depois, veio o povo sem asa do José Mourinho na seleção brasileira. Nem já disse, não. Aí, depois, começaram com o papo de André Villasboas. José Mourinho tem comentarista esportivo no Rio, até acabando, dizendo que vai ser o auxiliar dele aqui. É, o Carlos Alberto, jogador do Fluminense, não tem problema ele falar, ele disse isso mesmo. Aí, falando do André Villasboas, André Villasboas é piloto de rali, tá fora do mercado aí há quase cinco anos, e já disse que só volta pra bola se for presidente do Porto, que é o clube do coração dele. Aí, começaram a soltar, agora há pouco tempo, Luiz Henrique, o cara vacalhou o futebol sul-americano, esculachou o futebol brasileiro, falou mal da seleção brasileira, falou mal dos nossos jogadores, e foi mais notado por ser influenciador digital, streamer e youtuber, do que técnico numa Copa do Mundo. Então, se sou o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, eu faço igual em 2018. O Lopeteg acertou com o Real Madrid, anunciou durante a preparação, falou assim, eu vou, tchau, eu vou perder a Copa do Mundo, mas a seleção da Espanha tá acima de tudo. E aí, Luiz Henrique fez o papelão que fez, agora recentemente, na Copa do Catar. E aí, começaram a falar em Abel Ferreira, não acho mal treinador, não. Ah, mas foi uma matéria até do UOL, eu não lembro quem foi que assinou, Cacá. Foi uma matéria do UOL nessa última semana. Ah, porque a CBF tem preocupação com o comportamento do Abel Ferreira, gente. Ou se enquadra ou tá fora. Que, assim, eu acho ele um baita de um treinador, mas o sujeito mal educado. O sujeitinho mal educado. Mal educado. Mal educado. De jeito respeitoso. É, é mal educado com equipe de arbitragem, é mal educado com dirigente adversário, é mal educado com a comissão técnica adversária, é mal educado com jogadores adversários. É sede. Parece que o cara não teve pai, não teve mãe, não teve bons modos. Por isso que aquele vizinho dele não gosta dele. Sujeito mal educado. Mas, reconheço, admito, que dentro do campo ele resolve. Ele e o grupo de trabalho dele. Aí, aí entra-se naquela discussão. Ah, técnico brasileiro tá desatualizado, não serve, não sei o quê. Ah, o Dorival, é o Renato, é o Cuca, é o Fernando Diniz, que já teve treta depois do jogo contra o Botafogo. Segundo eu soube, foi dentro de um jogador do Fluminense, não vi chave, aí esse nome não vou falar. E teve gente que não separou. E aí a gente tá chegando em fevereiro, ô Hermes, sem técnico, sem comissão técnica e sem diretor técnico, diretor esportivo, coordenador de seleção, seja lá o que for. Data FIFA em março. E aí? Na tua visão como ex-jogador, tua visão como torcedor, e lógico, hoje, como treinador. Você tem comissões de avaliar os três cenários. Bem, vamos lá. Qual é o nosso destino nessa história toda? É técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? Pra gente encerrar. Vamos falar. Primeiro, eu acho que o problema do futebol brasileiro não tá nos treinadores. Tá em quem contrata. Qual a capacitação da pessoa que tá contratando? O que ele entende de futebol? Não é porque ele tá num cargo que ele tem capacitação pra isso. Você vê, a gente tá falando aí do Abel, do Jorge Jesus, que deram certo. Mas eu te enumero aí inúmeros treinadores portugueses que vieram aqui e não deu certo. Jusual Ferreira, Sapinto, Paulo Souza no Flamengo, Paulo Bento no Cruzeiro. Então, não é porque é estrangeiro, é bom. E também não é porque é nacional, é bom. Então, depende muito de quem contrata, quem é a pessoa que você tá contratando. Eu acho que, primeiro, você tem que entender quais ideias desse treinador, qual o seu modelo de jogo, quais os princípios que ele acredita, qual o contexto que você vai trazer ele. Pra onde você vai trazê-lo, se aquilo ali encaixa na filosofia do clube, na metodologia de trabalho dele. Então, isso é um leque de coisas que tem que ser avaliadas. Então, não é porque o cara é estrangeiro, ele é bom. Eu acho que no Brasil temos excelentes treinadores, temos treinadores com capacidade pra assumir a seleção. Se você perguntar a minha opinião, hoje, hoje, eu investiria no treinador fluminense. O Diniz provou aí que é um excelente treinador, tem excelentes ideias, é um cara que tem uma filosofia de jogo muito interessante, que agrada, e eu investiria no Diniz. Mas deixaria... Ah, você é contra treinador, então... Não, eu não sou contra. Eu não sou contra. Só que eu acho que você tem treinadores aqui capacitados para exercer esse papel. Então, eu acho que o grande problema, como eu falei anteriormente, não é a nacionalidade do treinador, é a forma como se contrata o treinador. Vou te dar um exemplo. O Flamengo foi buscar o Paulo Souza. E aí? Com o plantel que o Flamengo tinha, com o orçamento que o Flamengo tinha, com o elenco que o Flamengo tinha, foi a melhor escolha? Só porque era estrangeiro? Então, não é por aí. Então, eu acho que a coisa tem que ser um pouco pensada na hora de se contratar. A gente não pode deixar de falar também que o treinador estrangeiro, ele tem uma margem maior de erro, ele pode errar mais, porque a cobrança nele é menor, a paciência por ele ser estrangeiro é menor, então tem um pouco mais de facilidade no trabalho dele, por isso. Mas, eu acho, como eu falei anteriormente, a gente tem grandes treinadores aqui. Teve um momento no futebol brasileiro que os treinadores deixaram um pouquinho a desejar. Pode ter acontecido isso, mas a gente é penta campeão, a gente não é por acaso. Hoje você vê o exemplo da Argentina. O treinador da Argentina é argentino, e aí foram campeões. Precisou de um treinador estrangeiro para a Argentina ser campeão? Não precisou. Então, eu acho que, antes de generalizar as coisas, a gente tem que avaliar muito bem o contexto, avaliar muito bem o momento, porque não é por ser estrangeiro, é a melhor solução.